Felizmente, no final de semana, tranquilo, sem violência doméstica, sem embriaguez ao volante, isso é muito bom, né? Notícia boa. Sem dúvida, bem atípico também. Antes da pergunta do Cristiano, Cristiano, só nos uma colocação para o doutor Lourenço, e depois o Cristiano vai fazer uma pergunta para o senhor também. Doutor Lourenço, semana passada, foi destaque na imprensa de Butucatu, a notícia que o senhor deu aqui para nós, na rádio municipalista, esse fato aí, né, da antiga cadeia aqui de Butucatu, tem a possibilidade de se transformar num abrigo para mulheres, né? E desde já, doutor Lourenço, queria dizer ao senhor aí que a população de Butucatu aceitou realmente essa informação, uma informação realmente muito importante, né, doutor Lourenço, para toda a nossa população, né? É, com certeza, foi uma feliz ideia, aquele espaço lá está ocioso, uma vez que fechou a cadeia pública em 2012, né, então, mas é uma estrutura muito boa, né, começamos a pensar o que pode ser feito, então, o projeto já está pronto, né, já está pronto, fazer uma parceria com a prefeitura, mas os recursos são do estado de São Paulo, a prefeitura apenas administraria essa reforma, né, Então, é uma ideia muito boa e, com certeza, acho que vamos conseguir pôr em prática o projeto, está pronto, mas, é, caminhando bem e, se Deus quiser, logo a gente vai poder concretizar esse sonho e realizar essa obra e poder acolher as mulheres aí, vítimas de violência, que, por vezes, não tem para onde ir, então, terá um abrigo, que já é um sonho antigo, né, algumas assistentes sociais me procuraram, né, que já em 2012 entregaram alguns projetos para a prefeitura na época, para que se fizesse um abrigo aqui em Botucatu para as mulheres vítimas de violência e, agora, a gente está tendo essa ideia aí, se Deus quiser, vai dar certo. É, foi até comentado aqui na Barreta, né, o último lugar do mundo que o cara vai querer ir vai ser lá, né, doutor, mas que lá a mulher vai estar totalmente protegida, né, tem DDN perto, tem plantão perto, DISE perto, está tudo por ali, né, lá o cara vai passar dez vezes sem desaparecer por lá, né. Ah, com certeza, será um local bem seguro, né, para elas, para a criança, vai ter um espaço totalmente adequado, né, revitalizado lá, que vai poder abrigar, vai ter a brinquedoteca, refeitório, né, os quartos, abrigo, então vai ficar um projeto muito bacana, se Deus quiser, vai dar certo. Tá certo, doutor Luiz, Cristiano Noves, vamos lá, Cristiano Noves agora. Muito bem, bom dia, doutor Luiz, Estela Montineto, dentro desse contexto aí de a gente não ter com frequência casos de assalto na cidade, mas aquele que aconteceu ali na Rafael Laurindo, que uma trabalhadora estava saindo, ficou sozinha ali, acabou sendo realmente abordada por uma dupla, quando a polícia fica atrás, né, doutor, para tentar esclarecer e fica incomodada, porque quando acontece o fato de realmente conseguir resolver o mais rápido possível, esse caso chegou a ter informação da polícia, a polícia tem suspeito, tem alguma informação nesse sentido, doutor, bom dia. Bom dia, Cristiano, esse caso também já está esclarecido pela Polícia Civil, né, cumprimos o mandato de busca essa semana e encontramos aí parte das vestes utilizadas pelo meliante aí nessa ação criminosa, já temos a identificação e agora a DIG já está formalizando aí o ato de polícia judiciária para a prisão. Então, caso esclarecido já aí pela Polícia Civil. Tá certo então, doutor Lourenço, queremos agradecer a sua participação, aos microfones da Rádio Municipalista, uma boa semana ao senhor e também a todos da Polícia Civil, tomara que tenhamos uma semana bastante tranquila, como foi esse final de semana em nossa cidade. Forte abraço, doutor Lourenço. Grande abraço para todos vocês, para os ouvintes, né, e desejar a todos aí uma boa semana. Abraço. Outro. Agora, sete horas e quarenta e sete minutos, Cristiano Alves, daqui a pouquinho, vamos estar entrando em contato com o Capitão Mariotto. Muito bem, a gente continua aqui com as informações desta manhã, o César Júnior vai falar já já com o pessoal da Polícia Militar também, para a gente trazer todas as informações aí para vocês. E a gente também vai falar hoje com a Guarda Civil, pode ser que ainda na parte policial, ou um pouquinho mais tarde, a gente receba as informações também da Polícia Rodoviária e a Polícia Ambiental também, que atendeu entre Botucatu e São Manuel, um caso de pesca ilegal. Então, o pessoal acabou sendo autuado, multado, em mais de dois mil reais, por conta aí de uma situação em que o pessoal quer praticar pesca de maneira predatória. E aí, o que ocorre? O caso acaba indo para uma delegacia. Crime ambiental e mais a questão da multa, é o que ocorre quando tem esse tipo de situação aqui em Botucatu ou na nossa região. Bom, César, muito bem, agora são sete horas e quarenta e oito minutos, na ponta da linha agora, Capitão Marioto, o assunto agora é Polícia Militar. Capitão Marioto, bom dia. Bom dia, César, bom dia, Cristiano, Wanderlei, Césinha, a todos os ouvintes da Rádio Municipalista, tudo bem? Tudo bem, Capitão Marioto, uma ótima semana para o senhor também, para todos da Polícia Militar, e fique à vontade para nos passar as informações, hein, Capitão, deste final de semana em Botucatu. Bom, nós tivemos um final de semana bastante tranquilo aqui na cidade de Botucatu, não tivemos registro de ocorrência grave, e a única prisão que nós tivemos foi uma captura de procurado na sexta-feira à noite. No mais, apenas as operações que foram realizadas aí, alguns eventos na cidade, alguns concursos públicos também, que tivemos no domingo, feito o planejamento do policiamento, juntamente com a Guarda Municipal, mas um final de semana bastante tranquilo aqui na cidade de Botucatu. Tá certo, Capitão, sem ocorrências de maior gravidade, isso é muito importante. Semana passada, a Polícia Militar acabou fazendo também uma operação ali na região da Praça do Paratudos, né? Foi uma operação importante também, Capitão, com a apreensão de alguns veículos e a fiscalização de outros, né? Exatamente. Como nós comentamos, inclusive, na semana passada, né, as operações de trânsito, elas ocorrem rotineiramente, algumas delas um pouco menores, de menor proporção, outras com maior quantidade de viaturas, para poder dar uma maior visibilidade. A finalidade de tudo isso, como nós sempre comentamos aqui, é fazer com que os condutores de veículos, né, eles se atentem mais, principalmente, quanto à situação do veículo, né, às questões dos itens de segurança, conservação de pneus, alterações que são realizadas, principalmente em motos, né, como os escapamentos aí adulterados, que trazem transtorno, a perturbação do sossego público, né, então essas fiscalizações têm essa finalidade para demonstrar, né, realmente a presença, a ação policial e, com isso, inibir algumas infrações que ocorrem no trânsito aqui em Botucatu, que são alvo de constantes reclamações, né, tanto na polícia militar, quanto nos órgãos de imprensa, quanto nas redes sociais. Então, são operações, como eu disse, rotineiras, que ocorrem, em sua maioria, na área central, né, para buscar maior visibilidade, mas nós também estamos realizando nos bairros residenciais. É, nos bairros um pouco mais afastados do centro. Embora o fluxo de veículos seja bem menor nesses locais, mas é importante, né, a gente manter a fiscalização, como foi comentado na semana passada aí na rádio, sobre o estacionamento ali do supermercado no Jardim Paraíso. É um pouco distante do centro, um pouco fluxo de veículos, mas é importante a gente ter essa fiscalização também nesses locais para manter aí a boa ordem no trânsito, né, uma vez que todos os condutores são responsáveis pela segurança no trânsito. Tá certo, Capitão Mugoto. Provavelmente, né, novas fiscalizações vão acontecer. Alguma orientação especial aos motoristas e também aos proprietários de motos aqui da cidade? As orientações continuam sendo as mesmas, né, que nós passamos quanto à situação do veículo, licenciamento e a CNH. Hoje é possível fazer a verificação dessas duas situações por aplicativos, né, a CNH digital ou aplicativo do DETRAN. Você consegue controlar a data de vencimento de ambos os documentos. E com relação ao veículo, né, principalmente o que a gente observa aí são pneus em mau estado de conservação, né, chamado pneu liso. Isso enseja a remoção do veículo e mau estado de conservação geral. Principalmente os veículos mais antigos que as pessoas possuem, né, alguns deles aí com mau estado geral de conservação. Isso também traz uma insegurança para o trânsito, principalmente quando esses veículos pegam a rodovia, né. Por vezes nós observamos alguns veículos desse mau estado de conservação aí transitando na Castelinho, na Alcide Soares, na Gastão da Farra. E a gente sabe que isso oferece um risco, né. São veículos que não têm, por vezes, sinais luminosos, né. À noite você vai ver um veículo todo apagado na pista. Isso pode causar um acidente gravíssimo. Então, são as situações e nas motocicletas, né, mais uma vez a gente frisa que não use aqueles escapamentos adulterados, que não retirem o miolo do escapamento, né, que é a parte que faz o controle de ruído ali, o silencioso, porque tudo isso vai ser alvo de fiscalização, esse condutor vai ser autuado e pode também ter o seu veículo removido. Tá certo, então, capitão. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação aos microfones da Rádio Municipalista, desejar ao senhor e também a todos da Polícia Militar uma ótima semana, né. E vamos, realmente, sempre trabalhando com esse objetivo, né, de transformar o Bucatú, realmente, numa cidade mais segura do Brasil. Por que não, né, sonhar com essa possibilidade, já que hoje já somos a segunda cidade mais segura do nosso país. Grande abraço e um forte abraço a todos da Polícia Militar também. Obrigado mais uma vez a todos pela oportunidade de falar com vocês e uma excelente semana. Muito bem, agora são sete horas e cinquenta e quatro minutos. Daqui a pouquinho, Cristiano, estaremos conversando com o comandante destro da Guarda Civil Municipal. Muito bem, a gente continua com informações. O destaque passado pelo doutor Lourenço Talamonte Neto foi, realmente, essa prisão, que a gente vê isso, infelizmente, frequente aqui na cidade, aqui na nossa região, na verdade, né, da mulher tentando levar a droga para dentro da penitenciária, a mulher do marido, ou, no caso, o filho, né, algum parente que está preso, tenta levar a droga e ela acaba se dando mal, porque ela é presa em flagrante, né, a droga é apreendida e a mulher é presa em flagrante, e além do filho e do marido que já estão enroscados aí com a justiça, a mulher passa a ter problema também, César. Tá certo, Cristiano. Lembrando, né, Cristiano, a pessoa, muitas vezes, confunde, né, se a pessoa for flagrada, né, entrando com um cigarro de maconha que seja escondido dentro, ali, já caracteriza o tráfico de entorpecentes, é bem diferente do que é aqui fora. Se você for pego aqui fora com um cigarro de maconha, vai dar como que você é usuário, né. Já no caso aí da visita na cadeia, um cigarro já pode caracterizar o tráfico de drogas, é que você já está levando, você está fazendo o papel do traficante, levando a droga para dentro da penitenciária. Sete horas e cinquenta e seis minutos, o assunto agora é guarda civil municipal, na ponta da linha, o comandante Desto. Bom dia, comandante. Comandante Desto, fique à vontade para as suas informações aí da Guarda Civil Municipal. Como nas demais forças, tivemos um final de semana tranquilo, bastante trabalho preventivo em eventos, tivemos aí, no final de semana, algumas caminhadas, passeios ciclísticos, alguns jogos de futebol armador, além de outros eventos, como festa da nação, que ocorreu lá na Pai, tivemos alguns eventos religiosos, em Vitoriana, em outros locais da cidade. Então, a Guarda Civil Municipal fez bastante trabalho de acompanhar os eventos, de estar oferecendo uma maior segurança às famílias que participam em toda a nossa cidade, desses eventos culturais, esportivos e religiosos. Além disso, tivemos o patrulhamento preventivo em todos os bairros da cidade, tanto os mais afastados, como a área central, e também na região dos balneários. Então, nós tivemos um final de semana onde a previsão é de chuva, um vento muito forte, e, felizmente, não nos acometeu a essa situação climática, então, a gente pôde permanecer no patrulhamento preventivo. E, em relação à ocorrência de vulto, felizmente, não entendemos nenhum, não é o Sazinha? Tá certo, então, Anderson. Muito bom, né? Informação realmente muito importante. O principal destaque, da semana passada, da Guarda Civil Municipal, foi a prisão daquele elemento lá, né, que teria abusado da filha, ele vai pegar um bom tempo de cadeia, né, 15 anos de cadeia, se não estiver enganado, né? Exato. Esse caso já vinha sendo acompanhado há algum tempo, já pela DDN, junto com a Guarda Municipal, ele já tinha sido preso na época do fato, aí saiu a prisão definitiva dele, e agora pôde localizá-lo, e quando vê que a delegacia mesmo está preso. Então, tem que pagar o crime dele, né, o que a justiça determinou, para que ele possa depois voltar à sociedade, e quem sabe, nunca mais cometer nada parecido. Tá certo. Cristiano Alves, a sua pergunta, comandante Destro. Muito bem, bom dia, Destro, bom dia a todos os guardas e os municípios, pessoal da segurança aqui de Botucatu. Sabe, Destro, dessa questão dos guardas que vão assumir trabalho ou treinamento, eu não sei como que é essa sequência agora, né, os novos guardas municipais, e também essa questão de ter uma guarda de trânsito, eles terão alguma ligação com vocês, ou realmente vai ser, como vai estar ligado a outra secretaria, não vai ter essa ligação com a guarda civil municipal. Então, a primeira pergunta, esses guardas que vão assumir trabalho, o prefeito acabou até comentando aqui, 54 novos guardas, que nós chegaramos a 150 guardas, se eles estão assumindo trabalho ou fazendo curso, e também se a guarda de trânsito vai ter alguma ligação com a guarda civil municipal. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Primeiro, tem que lembrar que nós estamos com treinamento de 21 novos GCNs, já na reta final, já estamos na parte de stand, na parte de treinamento, na parte de armamento, acredito que mais três semanas no máximo, ou menos até, nós conseguimos já estar com esses guardas na rua, fazendo estágio nas viaturas, para que possam assumir os seus postos, junto à população, fazendo um trabalho preventivo, com foco já na questão escolar. Então, já vai ser dimensionado o patrulhamento escolar, algum desses GCNs, onde já cria o grupamento escolar. Posterior, aí tem a vontade do prefeito em aumentar o número de GCNs, então, com esses que a gente está fazendo treinamento, nós chegamos a 96 GCNs, então, saímos com 30 GCNs, lá em 2006, e agora vem crescendo, e hoje, já com esses guardas em treinamento, somos em 96. Então, já conseguimos fazer um trabalho bastante amplo, bastante direcionado à parte preventiva, e auxílio às demais secretarias da Prefeitura, e bem como ao patrimônio público. Em relação aos demais, quanto é quatro, é uma vontade que o prefeito vem esternando já há algum tempo, a gente está acompanhando, a lei está na Câmara, tem que ter uma parte orçamentária, para depois a gente verificar se vai ser agora, qual é o prazo que a gente vai ter, para começar. E sempre, primeiro, nós temos um treinamento, temos uma legislação federal, que rege as guardas municipais, aonde fala que, para ser guarda, além do concurso público e algumas outras exigências, é necessário um curso de formação, baseado em uma regra metrucenas, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, posterior a esse treinamento, aí sim, eles vêm para a rua. Em relação a guardas de trânsito, como que eu não sei, acredito que o prefeito quer dizer, os agentes de trânsito, em um primeiro momento, que a gente vem conversando já há algum tempo, também com o Rodrigo Fumes, é serem ligados ao Departamento de Trânsito, ou a SEMU-TRAN, enfim, a Secretaria que foi determinada, e a guarda deu um suporte, para esses agentes, quando estiverem na rua. A princípio, não seria ligado ao órgão municipal. Então, a guarda, a princípio, nesse estudo preliminar, não seria responsável, por fazer a atuação, multa, enfim, apenas dar um suporte, para esses agentes. Como a gente faz em outras secretarias. O suporte para o Salvo Esporte, quando faz os eventos, o suporte para o pessoal do Salvo, quando vai atender alguma ocorrência, em surdo psiquiatra, enfim, a gente fazer esse auxílio, na atuação dos funcionários. Então, esse que é o estudo preliminar. Está certo, então, Derson, importante informação, Mouticatu já é uma cidade, que vem aí mostrando, no dia a dia, um número baixíssimo de ocorrências, graças a Deus, graças a Deus, Mouticatu não vem registrando ocorrências de gravidade, e ainda com a inclusão desses novos guardas, e ainda juntamente com a muralha virtual, Mouticatu provavelmente vai ter índices ainda mais baixos de criminalidade aqui na cidade. A tendência é essa, não é, Derson? Sem dúvida, nós temos que ter essa consciência que o patrulhamento preventivo, ou seja, a viatura nas ruas da cidade, ela causa essa sensação de segurança e também inibe muitas práticas de crimes. Temos a muralha aqui em Mouticatu, que trabalha conforme a tecnologia, auxiliando as forças de segurança, prevenindo, ou seja, cada praça, cada frente de escola que tem uma câmera, praticamente, é uma viatura lá parada 24 horas. Então, nós temos que ter tudo isso nessa somatória de informações e não podemos deixar de fora a população. A sociedade Mouticatu que acredita, que confia no trabalho da sua segurança, está sempre nos procurando através dos telefones de emergência, tanto para comunicar o fato no momento que está ocorrendo, no flagrante, como também com informações depois que corre algum fato. Então, a gente tem que somar todos esses esforços que nós temos no Mouticatu para conseguir chegar em síntese. Dostro, muito obrigado pela sua participação nos microfones da Rádio Municipalista, uma excelente semana para você e também para todos aí na Guarda Civil Municipal. Forte abraço, Lu. Muito abraço, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar mais uma segunda-feira com vocês, uma excelente semana a todos. Oito horas e quatro minutos está aí, então, né? A cidade de Mouticatu realmente mostrando por que ela foi eleita como, através de uma pesquisa, através de uma pesquisa, né? Ela foi eleita como a segunda cidade mais segura do Brasil, né? Está aí o motivo, né? Praticamente, não tivemos ocorrências neste final de semana. Praticamente, não. Não tivemos ocorrências neste final de semana. Essa aqui é a realidade. Bom, resumindo já as últimas notícias policiais, dois homens são flagrados e autuados pela polícia por pesca ilegal. Isso aconteceu no sábado, dia 19. Essa ocorrência foi da polícia ambiental, militar ambiental. Acabou identificando uma atividade de pesca ilegal entre Mouticatu e São Manuel.